Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vamos falar sobre um dos meus tópicos favoritos, cabelo. É verdade, hoje eu vou partilhar com vocês não só os meus produtos favoritos, mas também os equipamentos, que é uma coisa que normalmente não é muito falada, mas que eu pessoalmente sinto que muda completamente o styling de um cabelo. Portanto, seja modelador, seja secador, seja alisador, portanto eu hoje vou partilhar tudo com vocês e também algumas dicas e truques pelo caminho para vos ajudar a atingir um look que vocês tenham gostado de ver o meu cabelo ou até mesmo se andam à procura de uma dicasinha específica a nível de volume e assim. Portanto, eu espero que vocês gostem deste vídeo e desde já não se esqueçam obviamente de subscrever ao canal se ainda não fizeram e deixar o vosso grande gosto se gostam de ver este tipo de vídeos e conteúdos aqui no canal. Eu devo confessar que senti aqui um glow-up instantâneo no meu cabelo desde que eu fiz madeixas, portanto eu achei que seria importante se calhar falar um bocadinho também sobre este assunto que é cabeleireiro. Eu normalmente vou a Mila Cabeleireiros e neste momento eu vou deixar a técnica que foi utilizada e também o tom, porque é uma pergunta muito frequente no meu Instagram, as pessoas perguntam muito qual é que é o tom do meu cabelo neste momento, o que madeixas é que eu fiz, portanto eu vou deixar tanto a técnica como a cor aqui para vocês conseguirem ter alguma referência e neste caso aquilo que eu tentei fazer foi ir buscar um tom muito semelhante à minha base de cabelo, portanto o tom que eu tenho neste momento, sem contar com as madeixas obviamente, é um tom que acaba por ser muito fico digno ao meu tom original, por assim dizer, e depois as madeixas foi também para dar aqui um bocadinho mais luminosidade ao cabelo e também dar-lhe um toque mais neutral, porque eu acho que ficou super bem e sinceramente senti um grande glow up no meu cabelo, ele tem crescido e tem estado aqui forte, lindo, maravilhoso e estas ondas sem dúvida que ficam muito complementadas e muito mais bonitas com o cabelo que com a madeixas. Por isso, se vocês alguma vez tentarem fazer alguma coisa no vosso cabelo e parece que o efeito não fica muito bonito, as madeixas realmente fazem esse trabalho no que toca aos ondulados, fica sempre tudo muito mais evidenciado e muito mais bonito e com aspecto mais saudável, portanto fica a dica, acho que a coloração é sem dúvida um ponto crucial para que o styling do vosso cabelo também fique on point, portanto deixo aqui esta dica, este pequeno disclaimer, porque acho que é importante e nós por vezes temos tendência a comparar cabelos e texturas e sem dúvida que faz totalmente a diferença também no resultado final. Vamos então começar pelos nossos equipamentos e pelos nossos produtos e a primeira coisa que eu vos venho mostrar é sim uma coisa que mudou totalmente a minha rotina de cabelo. que é esta escova secadora, ela é da Revlon, eu até comprei por recomendação da Rita, ela fez um vídeo super completo que eu vou deixar aqui na descrição abaixo sobre este produto em específico e o quão ele é maravilhoso. E basicamente o que é que esta escova faz? Ela seca o cabelo e para além disso faz logo o styling se vocês querem um efeito de blowout, como vocês saíssem do cabeleireiro. E é impressionante a qualidade que este produto tem, porque realmente o cabelo fica lindo de morrer e se vocês são pessoas que não gostam de estar sistematicamente a secar o cabelo mas gostam de dar um jeitinho, sempre com a escova redonda, isto vai facilitar muito a vossa vida. Principalmente se vocês tiverem sim uma franja mais abaulada como a minha, muda completamente o jogo porque facilita muito e vocês conseguem na boa em 15, 20 minutos secar e fazer o styling do vosso cabelo. O que pode ser crucial, principalmente para as mamãs aí desse lado, que eu sei que há muita gente que, por exemplo, não tem muito tempo. Por isso, para mim, sem dúvida, foi um equipamento que valeu muito a pena. Ele custou cerca de 60€ já com portos incluídos. Ele tem vários formatos aqui, vocês podem escolher a velocidade máxima, média, depois tem o frio e tem o desligar. Mas ele é muito, muito prático e um dos meus grandes medos era que a escova fosse demasiado grande para o meu cabelo, que ainda é um pouco curto, mas não funciona super bem e é realmente maravilhoso. Principalmente se vocês gostam de cabelo volumoso e assim com um aspecto super soltinho, fica muito, muito bom. A sério, prometo que vocês nunca mais vão querer usar um secador normal. Tal como a escova modeladora, eu encomendei este modelador da Amazon, que é da Atmoco. Eu até fiz uma review aqui no canal, um vídeo de primeiras impressões sobre ele, porque era um modelador perfeito agora para o tamanhinho do meu cabelo e é o modelador que eu estou a utilizar hoje para fazer estas ondas que vocês veem eu sistematicamente a utilizar. E eu adoro. Este modelador também vai mudar a minha vida e a forma como o meu cabelo se comporta com as ondas, porque aquilo que eu sentia era que o cabelo ficava ou demasiado enrolado ou demasiado desmanchado. Portanto, ele para mim veio fazer aqui a ponte perfeita entre um ondelado bem descontraído, mas que seja também duradouro, o que acaba por ser bastante importante para mim, porque eu não lavo o cabelo todos os dias. Portanto, eu poder reaproveitar as ondas do dia anterior é spot on e não preciso estar sempre a colocar muito calor no meu cabelo. Portanto, este é o efeito que este modelador dá em específico e eu adoro. Acho que fica super bonito e é uma coisa também super fácil de fazer, que vos rouba cerca de 10-15 minutos, obviamente, mediante o comprimento do vosso cabelo e também o volume. Aliás, eu já experimentei vários e este para mim é sem dúvida o meu favorito. Aliás, estes 3 equipamentos que eu vos vou mostrar são os únicos que eu tenho neste momento. Houve muita coisa que eu me desfiz porque já não utilizava, que não era compatível com o meu cabelo e eu sem dúvida decidi apostar em coisas que eu realmente utilizo no meu dia-a-dia e não vale a pena ter aqui 5 ou 6 e depois ter que estar sempre a mudar. Assim, tenho sempre 3 que eu amo e que já sei que vai dar o resultado final que eu pretendo. Por fim, não tão menos importante, temos aqui a nossa amiga SteamPod. É aquilo que eu utilizo há anos no meu cabelo para esticá-lo ou até mesmo para dar um jeitinho, se eu quiser. Eu, pessoalmente, não adoro SteamPod para fazer caracóis. Não é de todo o meu tipo de caracol favorito. Eu prefiro sempre optar por um modelador porque eu gosto destas zonas um bocadinho mais desmanchadas, mais effortless e, portanto, a SteamPod eu acho que dá um efeito mais cacheado ao cabelo e não é de todo o look que eu mais gosto. Mas ela é muito versátil para quem gosta desse tipo de look, obviamente, e é, assim, o alisador que funciona melhor, na minha opinião também. Eu já tive vários e a SteamPod é maravilhosa porque ela trabalha a vapor, portanto, ela deixa o cabelo super lisinho e, tal como modelador, para mim, este liso também é duradouro, ou seja, não preciso estar sistematicamente a esticar o cabelo. Se eu fizer o styling do cabelo de um dia para o outro, é só mesmo dar um jeitinho muito pequenino, se for necessário, e o cabelo está ótimo e consigo reaproveitar novamente o meu cabelo e o meu styling. Portanto, sem dúvida que é isso que eu também procuro nas minhas ferramentas, em todas elas. E a SteamPod já me acompanha há muitos anos. Eu fiz este upgrade no final do ano passado, aliás, foi a L'Oreal até que me enviou, portanto, muito obrigada, L'Oreal, porque eu já tinha a minha há 4 ou 5 anos, era um modelo, assim, bem mais desatualizado. E esta é muito mais prática porque o recipiente da água é mesmo na placa. Antigamente vocês tinham o recipiente fora, o que acabava por não ser muito prático até para viajar e tudo, mas desta vez este modelo veio surpreender e realmente eu sinto uma grande diferença de uma para a outra, até mesmo a nível do vapor que sai da SteamPod, mas sem dúvida que é um investimento, é provavelmente o modelador mais caro que eu tenho aqui. Vamos agora falar de escovas. Eu sei que algumas pessoas podem ter o seu nariz do género, Rochinha, mas porquê é que nós vamos falar de escovas? É assim tão relevante? Para mim é muito importante para a finalização do cabelo. Portanto, eu tenho aqui 3 tipos de escovas. Eu utilizo este pente quando estou a fazer este tipo de ondulado como eu tenho hoje. Portanto, eu nunca desmancho o cabelo com este tipo de escova. Não funciona, vai arruinar todo o vosso trabalho e é realmente uma coisa que muda muito a forma como as vossas ondas ficam e também a sua duração. Este pente normalmente até é utilizado para caracóis e aquilo que eu sugiro é sempre que vocês terminarem de fazer estes ondulados, deixarem o cabelo arrefecer durante 10 minutos. Não mexam, eu sei, é muito tentador, mas não mexam mesmo no cabelo. Passam então a laca, assim uma fina camada de laca, uma laca que seja resistente de preferência e depois vocês vêm com o pente e penteiam de dentro para fora. E isto vai mudar completamente o vosso jogo no que toca aos ondulados porque vocês vão conseguir ter este efeito na parte de fora do vosso cabelo que é onde vocês querem mais definição e continuar com volume. Porque normalmente quando vocês fazem uns ondulados o que acontece é que o cabelo fica todo muito coladinho um ao outro porque começa por enrolar para a mesma direção e assim permite que o vosso cabelo fique mais soltinho, mais volumoso mas sem perderem a definição, que é uma coisa que toda a gente adora manter no cabelo e é daqueles truques que é imprescindível se vocês quiserem que o vosso look dure mais tempo. Depois tem aqui esta escovinha que pode não ser útil para toda a gente mas para mim é porque eu tenho um remoinho aqui à frente deste lado do cabelo e este aqui não acompanha. Então o que eu faço é ter um pentezinho assim destes que estes pentes são mesmo para ripar o cabelo para dar mais volume e eu gosto muito dele também porque ele tem esta pontinha que ajuda também a dividir melhor o cabelo porque eu gosto no fundo de ir seccionando e secando aos poucos e poucos para ficar ainda com mais volume. Portanto, sem dúvida que é imprescindível no meu dia a dia também e depois tem esta escova que ela é maravilhosa eu também vou deixar o link aqui dela e acho que vocês conseguem arranjar super baratinho que é uns 3, 4 euros e ela é muito boa porque era a escova que eu também utilizava quando tinha extensões é uma escova super suave que vocês podem desembarassar muito facilmente até mesmo quando vocês não têm produtos para isso porque acontece, às vezes a pessoa esquece e esta escova ajuda muito sem magoar e sem deixar o cabelo com um aspecto muito iriçado Começando então pelos produtos eu vou mostrar-vos aqui dois da Therese Me eu gosto imenso destes dois em específico e sinto que mesmo que vá experimentando outros eu volto sempre a estes porque são realmente os meus favoritos o primeiro é o Repara e Fortalece 7 que é um sprayzinho para proteger o cabelo antes de vocês utilizarem qualquer fonte de calor e ele protege até 230 graus portanto é ótimo e eu sinto que desde que comecei a utilizar protetor de cabelo assim regularmente, religiosamente mudou realmente a forma como o meu cabelo se comporta não se parte com tanta facilidade principalmente com cabelo que tenha madeixas ou que tenha alguma coloração é sempre muito importante passar o protetor de calor e esta Therese Me para mim funciona super bem e tem um cheirinho ótimo também, by the way, também é importante e outra coisa que eu também adoro e acho que estou sempre a recomendar é o shampoo seco da Therese Me eu também já experimentei vários mas este é sem dúvida o meu favorito aliás, ele é desta gama que eu adoro que é o Botanic e o cheirinho dele é maravilhoso o que eu sinto também é que mesmo com a raiz mais escura ele não fica super branco como alguns shampons secos é muito fácil de fazer o blend na raiz portanto acaba por facilitar imenso o processo por fim, não tão menos importante tenho aqui dois produtos de styling para finalizar o cabelo que eu acho que são muito importantes também o primeiro é a laca e deixem-me só tirar um momento para apreciar esta laca da Pantene porque eu vou contar-vos basicamente eu fui ao supermercado não tinha laca e esta era a laca que estava em promoção e eu decidi, why not? vou experimentar, nunca experimentei esta laca da Pantene e esta laca é provavelmente a melhor laca de sempre eu já experimentei lacas caras que não têm a qualidade desta da Pantene eu posso-vos dizer que eu utilizo esta laca e não me precisam de muito, atenção e eu no dia a seguir tenho um cabelo lindo, maravilhoso com estas ondas que vocês estão a ver e é um dos poucos produtos que faz isso ao meu cabelo que mantém realmente as ondas no sítio e é um produto de supermercado portanto, se vocês têm dificuldade em manter o vosso cabelito de um dia para o outro ou até mesmo as vossas ondas caem muito facilmente experimentem esta laca da Pantene não se vão arrepender ela é muito boa aliás, o nível de fixação é 5 mas o cabelo não fica pesado nem fica duro como normalmente algumas lacas fazem e a duração, diz aqui que é mesmo 24 horas e é mesmo a Pantene não está a brincar e eu adorei mesmo este produto sem dúvida que é algo que eu vou continuar a comprar e por fim, tenho aqui este produto da Sephora que é maravilhoso também que é o Hairstyling Puff & Go que é para dar volume ao vosso cabelo se vocês gostam de um cabelo assim bem volumoso principalmente aqui nesta parte mais abaixo do cabelo porque normalmente o shampoo seco nós utilizamos mais em cima mas este Puff & Go eu acho que é ideal para vocês darem volume aqui nesta zona do cabelo que é mais difícil de normalmente conseguir esse efeito ele é um pozinho branco que ajuda a dar volume aliás, eu vou experimentar aqui só para vocês verem estão a ver? ele fica assim branquinho vocês passam é importante dar sempre obviamente um jeitinho para o pó não ficar visível mas como vocês podem ver reparem isto é o depois isto é o antes e aqui também já tem um bocadinho que eu pus antes de começar este vídeo mas ele ajuda automaticamente a dar este volume incrível ao cabelo bem pessoal e parece que por hoje é tudo eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que tenham absorvido aqui algumas dicas e que sem dúvida se experimentarem estes produtos digam-me qualquer coisa pelo Insta ou até mesmo aí na zona de comentários abaixo se vocês gostaram se mudou a vossa vida se vocês conheciam algum dos produtos ou até mesmo se vocês têm outras recomendações para mim eu adoro experimentar coisas de cabelo adoro andar sempre a dar aqui um novo ar portanto se vocês tiverem sugestões deixem aí também nos comentários abaixo e é claro que todos os links destes produtos vão estar aqui na descrição caso vocês tenham interesse em comprar ou até mesmo ver por uma questão de curiosidade não se esqueçam obviamente de passar pelo Instagram e seguir-me é arroba Inês Rochinha super simples subscrever ao canal se ainda não fizeram é totalmente gratuito e ajudam aqui a Rochita e dar um grande gosto neste vídeo se gostaram um grande grande beijinho não se esqueçam de me identificar se vocês compraram e adoraram estes produtos obviamente que eu fico sempre à coca nas vossas identificações lá no Instagram um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau